Eita, pô! Fala comigo, vem aqui, irmão! Aí, fala pra mim, tá procurando camisa peruana ou malha egípcia aí no atacado? Tá encontrando dificuldade, irmão? Pra encontrar aí as malhas peruanas 40.1 legítimas? É, meu amigo, o mercado tá estreito! Só que aqui você encontra peruana 40.1 no atacado, a legítima, a braba, tá? Ah, esse drop aqui, irmão, acabou de chegar, acabou de chegar, saiu do forno. Tem aqui mais de 40 estampas que vão estar disponíveis no catálogo. Você que ainda não faz parte do grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado. Só você clicar lá pra ter acesso ao meu grupo VIP e lá eu vou te mandar aí o catálogo, tabela de valores, forçar seu frete, enfim. Lembrando, a gente manda aqui por transportadora que fica muito barato e ainda é com seguro. Seguro contra extravio, isso garante aí maior comodidade pro seu envio, pra você ficar tranquilo em sua residência. É só esperar que vai chegar tudo certinho e a gente também manda pelos correios, tá? Como eu falei, essas estampas acabaram de chegar, tá? Marcas variadas, ó, saca só. Uma paleta de cores aí bem grandes. Tem modelo mais básico. Ó, tem modelo em chenille, saca? Modelo em chenille aqui também, ó. Com bordado padrão embaixo, tem aplique, tem silk padrão, bordadão, coisa linda, irmão. Só vem que aqui é o maior fornecedor de camisa peruana no atacado, tá? Parece doideira, parece caô, mas aqui é tudo de verdade. Aqui eu vou te mostrar o caminho pra você aí fidelizar os seus clientes com produtos de altíssima qualidade. Foge dessas peças com qualidade inferior que tem no mercado, porque isso não fideliza clientes, tá? O que vai fidelizar é isso aqui, ó. Cobrigola com costura dupla, gola canelada, tag padrão, shopping cartonada ainda, tá? Etiqueta, tem etiqueta de composição interna também, na lateral dela, por dentro. Todas seguem esse mesmo padrão, até laca de autenticidade. Isso vai fidelizar o seu cliente. Esse tecido aqui que vai fidelizar o seu cliente, irmão. Esse tipo de estampa que vai fidelizar o seu cliente. Então foge dessas peças bananadas, foge de produtos com títio médio baixo, porque, irmão, é furada. Vai por mim, é furada. Anota o que eu tô falando. Foca sempre na qualidade, irmão. Essas peças aqui você consegue tirar 100% de lucro em cima com muita tranquilidade. Porque são peças que entregam aí qualidade, são produtos exclusivos, você não encontra em qualquer lugar, tá? E também tem tamanho grande, tá? O tamanho GG dela equivale ao tamanho G1 da padrão. Fechou, então? Você que tem clientes maiores aí, essas aqui também vão se enquadrar na sua necessidade. Então, não perde tempo. Vem com o Gigante pra eu te botar na boa, irmão. Vou te botar no caminho do sucesso nas vendas, tá? Atendimento 24 horas. Faça o orçamento, tiro todas as dúvidas. E lá no grupo você vai acompanhar todas as novidades. Valeu? Tamo junto!